Essa morte será misericordiosa! Parasita inútil! Lord Vincent Godfrey é um nobre renegado de Guinness que se opôs a seu rei, Gingrey Mane, depois de descobrir que Grey Mane e muitos de seu povo tinham sido afligidos pela maldição ao Orgain. Depois de cometer suicídio ao invés de reconhecer um Orgain como seu Lorde, o corpo de Godfrey foi recuperado e reanimado pelos renegados. Mesmo ainda quando estava entre os vivos, Godfrey tinha uma queda por traição a sangue frio. Ele devastou o Lorde Darius Crowley por meio de manobras políticas, provavelmente instigando uma rebelião no processo. Mesmo Silvanas tendo ressuscitado entre os seus aliados, esperar qualquer coisa parecida como lealdade de uma criatura como Godfrey é sempre um erro fatal. Ele a atraiu também, depois fugiu para uma fortaleza abandonada, para continuar fazendo o que ele faz melhor, perseguir seus próprios interesses. Precisamente o que esses interesses podem ser permanece um mistério, mas parece que Godfrey escolheu esse momento para agir. Desde que a maldição desceu sobre o bosque das bruxas, ele deixou o isolamento da fortaleza e foi recentemente avistado perto da cidade. Não está claro o que ele está planejando, ou o que ele espera ganhar, mas a devastação tende a seguir onde quer que o Godfrey esteja. Lorde Godfrey é um lacaio lendário de bruxo que custa 7 de mana status 4 barra 4 com o texto, Grito de Guerra. Cause 2 de dano a todos os outros lacaios. Se algo morrer, repita este Grito de Guerra. A referência sua habilidade tem a ver com um dos seus ataques, como o Chefe em WoW. Barragem de Pistola, que atira uma saravada constante de balas em uma área, causando dano constante. Sua influência no meta, antes do lançamento, foi chamado de profanar 2.0, pois sua habilidade em remoção de área se mostrou devastador. Deque de bruxo controle é essencial ao teu Godfrey, te desafiando a calcular a possível sequência de lacaios para jogá-lo e destruir até aqueles com último suspiro. Não é uma carta de grande destaque, mas certamente uma peça de remoção essencial para as composições de controle. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais!